Roar! Eu sou o leão, rei da savana! Roar! Eu sou o tigre, rei da selva! Mas você não deve saber que leões normalmente caçam em grupos de fêmeas! Como assim? Em grupos? Uhum! Então, quer dizer que eles caçam melhor do que os tigres? Hum, não necessariamente. Tigres caçam sozinhos, mas conseguem derrubar animais grandes como os javalis. Isso parece incrível! Juni, e quem você acha que é o melhor caçador, hein? Que tal se a gente ir pra natureza e descobrir isso juntos? Ai, eu não sei não, Juni. Será que isso é uma boa ideia? Qual é? Chupi, 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 chum! Sou uma caçadora melhor da savana Camufada na grama Nunca vão me achar Caçando em grupos Sou a melhor Todo mundo se assusta quando me aproximo Viva essa leioa, 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 leioa Viva essa leioa, leioa, leioa Dos caçadores é a melhor Vamos ver quem realmente é o melhor caçador Sou um caçador, o melhor da selva Veja minhas listras, nunca vão me achar Caçando sozinho, oh, sou o melhor Todo mundo se assusta quando me aproximo Viva o azar, tigre, tigre, tigre Viva o azar, tigre, tigre, tigre Os caçadores é o melhor Você está querendo me desafiar? Que tal caçar uma presa primeiro? Tá legal, então Quero ser o vencedor, leioa, botigui O melhor caçador, leioa, botigui Ligas presas, ligas garras Vão leuas! Vai, tigre! Minha presa está ali Vamos à caçada! Rápido! Rápido! Viva o azar, leioa, leioa Viva o azar, tigre, tigre, tigre Quem vai ser o melhor caçador? Ai, me ajudem! Não, me ajudem! Nem os caçadores mais ferozes enfrentariam uma manada de búfalos Não podem mesmo Isso é muito estranho Eu tenho certeza de que eu coloquei por aqui em algum lugar Ei, Tubarão Serra Por acaso você viu um peixe meu por aí em algum lugar? Ah, aquele peixe? Eu comi faz uns minutinhos O quê? Isso é sério? Espera aí, quem disse que você poderia comer o meu peixe? Nossa, você é tão egoísta É só um peixinho Eu caço dez deles depois Dez deles? Eu acho que você está começando a se achar Você acha que eu sou só um tubarão padrãozinho? Nem vem! Você não reparou no meu nariz em forma de serra? Com isso, eu caço dez peixes facinho facinho Eu tenho certeza de que caço muito melhor do que você Ah, é? Quer saber então? Vamos fazer uma aposta Que tal se o tubarão que caçar mais peixes também ficar com os peixes do outro tubarão? E aí, tá dentro? Ah, adorei a ideia! Meu nariz afiado O tubarão serra Sou um tubarão irado O tubarão serra Vou achar rango na areia usando meu nariz de serra Um só golpe nocau feia A presa nem espera Meu dente espeta Meu dente espeta, corta e fura O tubarão serra Meu dente espeta, corta e fura O tubarão serra Minha cabeça de martelo O tubarão martelo Eu sou um tubarão irado O tubarão martelo Eu sinto sua presença Não vai se esconder de mim Com a minha boa vez Vou te pegar no fim Minha cabeça é forte e dura O tubarão martelo Minha cabeça é forte e dura O tubarão martelo Meu nariz afiado O tubarão serra Minha cabeça de martelo O tubarão martelo Tô caçando pelo mar Melhor não me deixar te ver Se um de nós te achar Nada pode nos deter Seu dente espeta, corta e fura O tubarão serra Sua cabeça é forte e dura O tubarão martelo Eles são bravos tubarões O tubarão Socorro! Isso é o que você merece Por pegar as coisas dos outros Eu espero que você tenha aprendido, Alissa Caramba! O que aconteceu? Vamos ajudar! Pra trás! Todo mundo! Ufa! Obrigada, pessoal! E martelo Desculpa por ter comido seu peixe Sem pedir hoje Você pode ficar com todos os peixes Que peguei hoje Como combinamos Eu também peço desculpas Por ter subestimado As suas habilidades de caçadora Então, nós podemos Dividir os peixes Se você quiser Sério? Seria maravilhoso! Legal! Tony! Você quer fazer uma viagem Pro futuro? Tá bom! Pode ser! Tchupê, 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 tchupê Pro futuro! Pro futuro! Onde é que a gente tá, hein? E por que eu só vejo árvores mega altas e vulcões? Isso não parece nadinha com o futuro Tem um Peter Nanodonte logo ali! Corre, Johnny! Johnny! Acho que viemos parar no período Cretáceo! O quê? Essa não! June, olha ali! O que será que aqueles dinossauros estão fazendo lá embaixo? Eles parecem estar disputando um campeonato naquela plataforma! Eu quero muito ver esses dinossauros gigantões lutando! Vai ser muito legal! June! Shhh! Esse é o nosso grande torneio de boxe que vai definir o campeão! Que entra o primeiro competidor! Sou um tiranossauro Dos grandes, o mais bravo Uma mordida poderosa Lá vai o tiranossauro! Vem, vem, tirano, tiranossauro! Vai lá campeão! Vem, vem pra lutar! Vem, vem, tirano, tiranossauro! Vai lá, vai campeão! Fora lá, espinossauro! Eu que vou vencer! O feroz tiranossauro! E vem aí o outro competidor! Sou espinossauro O feroz cargar do espinho Com minhas pernas, minhas velas Sou o mais ágil Aqui eu vou Espinossauro! Ei, ei, espino! Espinossauro! Vai lá, vai campeão! Vem, vem pra lutar! Ei, ei, espino! Espinossauro! Vai lá, vai campeão! Vamos então, tiranossauro! Sou eu quem vai vencer O grande espinossauro! Quem vocês acham que será o dinossauro campeão? Bravo, tiranossauro! Ah! Enorme, espinossauro! Ah! Quem vencerá? Eu! Eu! Luta pela Copa Dinossauro! Sou, 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 sou! Um, dois, um, dois! Ah! Ataque de cauda! Sou, 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 sou! Um, dois, um, dois! Ah! Ah! Ataque de mordida! Ah! Campeão é! Ah! Giranossauro! Ah! Giranossauro! Ah! Vici! Não, 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 não! Vitória! Ai, ai! Eu vou vencer da próxima vez! Ah! Ah! E o campeão é... Giranossauro! Ah! 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 Eu não alcanço... Ah! O meu... Troféu! Troféu! Olha! Ele não consegue pegar o troféu por causa dos braços curtos! Que peninha dele! Ah! 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 Mas o que será que eu janto hoje? Acho que pode ser isso. Ai! Como ousa! Você! Você machucou meu amigo Lula! Cachalote! Uma Lula gigante! Parece que eu vou jantar como um rei hoje à noite! Sai! Vai embora! Nem pensar! Eu sou a maior de todas as baleias! Cachalote! Deixe que me apresente! Eu sou a Cachalote! Cachalote! Eu tenho 20 metros e 50 toneladas! Os dentes afiados! Melhor que ninguém! Eu nado! Eu nunca falho porque sou muito forte! Eu sou uma Cachalote! Eu sou uma Cachalote! 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 Eu sou uma Cachalote! 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 Sou uma baleia! Baleia! Cachalote! Baleia! Cachalote! 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 Eu vou te engolir todinha Só vai engolir suas próprias palavras Moro bem fundo no mar Tenho vários braços Lua gigante Deixe que me apresente Sou a lua gigante Lua gigante Tenho quase 20 metros Tenho 10 braços fortes As ventosas te seguram Elas grudam mais que tudo Está presa em um instante Não se encante Eu sou mesmo a lula gigante Eu sou uma lula Lula gigante, gigante Eu sou uma lula Lula gigante, gigante Eu sou uma gigante Lula, lula Uma lula gigante Lula gigante Ha! O que acha disso? Lula gigante Ah! Você é bom! Eu sou uma cachalote Cachalote, cachalote Mas não tão boa quanto eu Eu sou uma lula Lula gigante, gigante Eu sou uma cachalote Cachalote, cachalote Ei! Estou aí mesmo! Eu sou uma lula Lula gigante, gigante Eu não aguento mais isso Johnny, olha! É uma baleia cachalote Uma lula gigante Se a gente olhar as cicatrizes Parece que eles tiveram Uma briga muito, muito feia Uau! Deve ter sido mesmo Uma luta gigantesca É incrível que uma cachalote Desse tamanho não tenha vencido Uma lula gigante A lula gigante é mesmo Eu sou um tigre Eu sou um tigre Tão fofinho Caramba! Você nunca se assusta, né? Você acha que tigres de verdade São assustadores? Eu quero muito ver um Por acaso você está afim De partir comigo Para uma grande aventura na selva? É claro! Mas nós temos que ter cuidado Lá na selva Não tenha medo, June Se vocês estiverem em perigo Eu te salvo! Tá legal! Chupi, 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 chupi Para a selva! Selva, selva, linga-linga-linga-linga-linga-linga-linga-linga-linga-linga-linga-linga-linga-linga-linga-linga-linga-linga-linga-linga-linga-linga-linga-linga-linga-linga-linga-linga-linga-linga-linga-linga-linga-linga-linga-linga-linga-linga-linga-linga-linga-linga-linga-linga-linga-linga-linga-linga-linga-linga-linga-linga-linga-linga-linga-linga-linga-linga-linga-linga-linga-linga-linga-linga-linga-linga-linga-linga-linga-linga-linga-linga Selva, selva, linga-ling Oh, 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 oh Crocodilo, linga-ling Oh, 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 oh Afasta a selva Quem vive nela Olha como ele é forte Tom, tom, gorila Tom, tom, gorila Selva, selva, linga-ling Oh, 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 oh Gorila, linga-ling Oh, 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 oh Afasta a selva Quem vive nela Olha para aquelas listras Roar, roar, tig-ling Roar, roar, tig-ling Selva, selva, linga-ling Oh, 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 oh Tig-ling, linga-ling Oh, 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 oh Uau Uau Tem de tudo mesmo aqui na selva, não é? Você tem toda razão Tigre, gorila E tem até crocodilos Eu amo todos os animais Ai Acho que tá esfriando, hein? Você tá sentindo esse ventinho, Juni? Tony, olha O macaco pegou seu chapéu Ei, devolve isso Uau Olha que vista Que animal eu vou encontrar primeiro É Eu tô muito feliz, risonha e irradiante De estar numa aventura de novo Eu também Eu também Então somos três Somos quatro Cinco machinelas no safari Vamos passear Legal Os animais do seringuete Vão nos animar Oh, 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 oh Upa, zapa, tupa, urla Upa, zapa, tupa, urla Leão Leão O leão é o mais forte Corajoso, igual a mim Nós somos iguais e temos o mesmo porte Mestre mais e mestre leão Girafa Com o pescoço tão gigante Lá no alto ela vai comer Tentei imitar, mas tá fora de alcance Pegamei e mega girafa Cinco machinelas no safari Vamos passear Legal Os animais do seringuete Vão nos animar Oh, oh, oh Upa, zapa, tupa, urla Upa, zapa, tupa, urla Upa, zapa, tupa, urla É Crocodilo Crocodilo Flutuante Um dos maiores da terra A correnteza vai nos levar adiante Passeio, bailo E passeio, crocodilo E pós Corredor veloz Mas ainda consigo te alcançar Ninguém é rápido como nós Massa Mike e o Massa Guepado Cinco machinelas no safari Vamos passear Legal Os animais do seringuete Vamos animar Oh, oh Surigato Surigatas estão sempre vigiando De pézinho ele presta atenção Eu vou ficar observando Marota, nimi, marotos Surigatos Cinco machinelas no safari Vamos passear Legal Os animais do seringuete Vamos animar Oh, oh Foi o melhor dia de todos Vendo por esse tamanho e formato Devem ser pegadas de dinossauros Olha As pegadas estão indo até a floresta Vamos segui-las Dinossauros dançarinos Ei, eu ouvi alguma coisa Corre, Johnny, corre Socorro Essa não Não tem saída Ei, você Venham dançar com a gente Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Dinossauros Oh, oh Oh, oh Oh, oh Dançarinos Os dinos Que gostam de uma festa Oh, oh Com os dinos Vamos todos juntos nessa Oh, oh Sou um tiranossauro Com minhas pernas definidas Vou dançando na batida Segue o som e bate o pé E se tiver De vez Sombra que eu sauro Com o meu pescoço com brilhão Balançando na canção Alô, e o corpo quando dá Estica, estica, estica e vai Alô, 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 gira, gira, gira Estica, 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 estica e vai Alô, 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 gira, gira, gira Estica, estica, estica Todos os dançarinos, os dinos Quem gostam de uma festa? Alô, alô, com os dinos Vamos todos juntos nessa Alô, alô, alô Sou anquilosauro Com minha cauda de arrasar Nem num passo vou errar Dois pra lá e um pra cá Um, dois, três Mexe, mexe Um, dois, três Mexe, mexe E outra vez Um, dois, três Mexe, mexe Um, dois, três Mexe Mexe Vem os dançarinos Sou um fiteranodonte Asas são a minha assinatura Canto e danço nas alturas Vou em alto se puder Flap, 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 flap Voando, voando Flap, flap, flap Voando E outra vez Flap, flap Voando, voando Flap, flap, flap Voando Pinteranodonte Estira, estira, estira Mexe, mexe, mexe Flap, flap, flap Voando Deu legal Foi demais É, eu acho que eles não vão parar de dançar tão cedo, né? É, vamos aproveitar pra ir comer Eu tô morrendo de fome Ei, dinos, pra onde vocês vão, hein? Vem pra cá, vamos dançar Ah, não! O que aconteceu, Mimi? Você tá bem? O meu laço caiu e afundou no mar E eu gosto tanto dele Ah, eu sinto muito Tem alguma coisa que a gente possa fazer? E aí, gente, tudo bom? Ah, por que tão tristes? Ei, não tenham medo, amiguinhos Não vou machucá-los Bom, acontece que o objeto preferido da minha amiga Mimi caiu no mar Eu e meu amigo Tubarão Branco podemos levar vocês para dentro do mar E nós todos iremos procurar juntos O que estão esperando? Venham, venham, subam em nós! Todos a bordo! Indo lá pro fundo! Bem, bem pro fundo do mar! Lá vamos nós! Contem mais sobre Com o que parece O que procuram no fundo do mar É longo e suave É longo e suave É longo e suave É longo e suave Deixa, deixa eu ver Alga marinha Alga marinha Não, 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 não é esse Contem mais sobre O que parece O que procuram no fundo do mar É lindo É fantástico É lindo e fantástico É lindo e fantástico Deixa, deixa eu ver É um recife É um recife É um recife Não, 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 não é recife Espera, não é recife? Não, 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 não é recife Espera, não é alga? Não é recife? O que é então, hein? Ah, vai ficar empurradinho agora, é Ah, qual é, gente? Vamos trabalhar nesses juntos Contem mais sobre Com o que parece O que procuram no fundo do mar Tem classe e é fino Tem classe e é fino Tem classe e é fino Deixa, deixa eu ver É uma pérola É uma pérola Não, 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 não é uma pérola Contem mais sobre Com o que parece O que procuram no fundo do mar É roxo É rosa É roxo e rosa É roxo e rosa É roxo e rosa É meu lacinho roxo e rosa Achamos É, ainda bem Tubarões, obrigada Eu não teria achado se não fosse por vocês E graças a vocês, nós nos divertimos no mar A gente pode de novo? Claro, nós adoraríamos receber todos vocês Só tenho certeza de que o seu aço não fique preso em mim de novo Hum Uau! Então é nesse lugar que os dinossauros vivem Isso é muito legal Vamos encontrar alguns amigos dinossauros Boa ideia Eu sempre quis me tornar amigo de um dinossauro Eles... eles não vão comer a gente não, né? Eu mal posso esperar pra ver um dinossauro Dos pequeninos dinossauros até os gigantes Mas não os bons se aventurar Vai ser empolgante Olá, amigos, machinelo Prazer em te ver De nós Conhecendo o mais forte Tiranossauro Poderoso como eu Tiranossauro Mestre dinossauro Eu quebro bolachas, você quebra árvores Tiranossauro Conhecendo o céu Pteranodonte Pteranonte Bem alegre como eu Pteranodonte Pteranonte Meio dinossauro Meio dinossauro Os pequeninos dinossauros até os gigantes Os chinelos vão se aventurar Vai ser empolgante Por lábigos, machinelo Prazer em te ver De nós Conhecendo o caminho Triceratops Triceratops Come plantas como eu Triceratops Triceratops Machinho dinossauro Machinho dinossauro Conhecendo o dinomassa Brachiosauro Brachiosauro Ele é alto e legal como eu Brachiosauro Brachiosauro Mastra dinossauro Mastra dinossauro Mastra dinossauro Os pequeninos dinossauros até os gigantes Mastra dinossauro Mastra dinossauro Os pequeninos vão se aventurar Vai ser empolgante Mastra dinossauro Impolgante Por lábigos, machinelo Prazer em te ver De nós Conhecendo o mais virado Estegossauro Estegossauro Lindo e estiloso Como eu Estegossauro Estegossauro Lindo dinossauro, lindo dinossauro Os pequeninos dinossauros até os gigantes Marshmallows vão se aventurar, vai ser imolgante Olá, amigos, Marshmallow, prazer em te ver Obrigado! Olá, amigos, Marshmallow, prazer em te ver Prazer em te ver Prazer em te ver O T-Rex não é o melhor dinossauro? É tão forte e tão poderoso! Eu voei num pteranodonte, então ele é o melhor! Foi tão legal escorregar naquele longo pescoço do brachiosauro Então o meu amigo dinossauro é o melhor! O estegossauro é extremamente elegante! O meu amigo é o melhor! Gente, o Triceratops gosta de doces tanto quanto nós! Uau! O Triceratops é o melhor dinossauro! Acho que não sou mais herbívoro! Sou docívoro! O Triceratops! O Triceratops é o melhor dinossauro! Anda, dinossauro Pise como nós Borda como nós Fule como nós Já é hora de brincar Bato, pego, cuidado Bato, pego, vontade Pisa, dinossauro Anda, dinossauro Pise como nós Morda como nós Pule como nós Já é hora de brincar Bande como nós Bande como nós Bande como nós Bande como nós Pega, matrão de ovos! O Velociraptor roubou os ovos das mães dinossauro Vamos recuperar todos eles Ei, parado aí! Eles ainda estão me seguindo Vou ter que desistir dos ovos Ainda bem, conseguimos pegar os ovos Vamos lá, a gente tem que devolver eles para as mães dinossauros São cinco ovos São cinco ovosauros num carrinho tão cheio Nós vamos empurrando Um ovo vermelho rola estrada abaixo São três ovos São três ovosauros num carrinho tão cheio Nós vamos empurrando Um ovo amarelo rola estrada abaixo São dois ovosauros num carrinho tão cheio Nós vamos empurrando Um ovo verde rola estrada abaixo São dois ovosauros num carrinho tão cheio São dois ovosauros num carrinho tão cheio Dessa vez eu consigo Eu nunca mais vou roubar, eu juro Me desculpem, crianças Curta e se inscreva